Doida varrida, entrou na minha vida, bagunçou, ralou e me liga, disse que foi divertido e vai voltar Doida varrida, caralho muito gata, gostosa, safada, uma bunda linda, macho nerd lembra a doida varrina Tretina, bandida, mas eu vim pra tu menina, ativa a melanina, representa E vai sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando É de verdade, é sem massagem aqui no baile, representa É de verdade, é sem massagem aqui no baile, representa Ela senta, então senta Ela senta, então senta Ela senta, então senta, então senta Senta NNP, ela fica gravada Eu sou o WM, sua sequência é de rajar Então senta, ela senta Então senta, ela senta Ela senta, então senta Ela senta, então senta Agora pode jogar e vai jogando, jogando, jogando Assim E vai jogando, jogando, jogando E vai jogando, jogando, jogando E vai jogando Ô DJ, manda pra ela Ela senta, ela senta Ela senta, então senta Ela senta, então senta Ela senta, então senta Doida, doida barrida Entrou na minha vida Então o som ralou e me liga Dizem que foi divertido e vai voltar Doida, barrida, caralho, muito gata Gostosa, safada, uma bunda linda Mostra o nerd, lembra Doida, barrida Cretina, bandida Resolvi pra tu, menina Ativa a melanina Representa E vai sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando É E vai sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando É de verdade esse massagem aqui no baile representa É de verdade esse massagem aqui no baile representa Ela senta, então senta Ela senta, então senta Ela senta, então senta Vai, agora pode jogar e vai jogando, jogando, jogando E vai jogando, jogando, jogando E vai jogando, jogando, jogando E vai jogando Manda pra ela Ela senta, então senta Ela senta, então senta Ela senta, então senta Ela senta, então senta EWM